Senhoras e senhores, é o match day. Aí entrei na mente, hein? Vai conduzindo para o ataque. É agora! Ah, que que é isso, cara? Vai ganhando o campo. Quero ver pra invasão! Que isso? Que isso? Ladrão! Ladrão! Pô, esse cara não existe. Esse cara não tem como. Esse aí, ó. Nossa, que golaço! Que isso? Que isso, ladrão! Vamos pro jogo, Caio! Ele foi muito ágil antes. Acha 11! Aqui tem goleiro, bela defesa. Gol! Medida de bola em profundidade. Uh, 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 uh! Vem levantar no esquiva ataque. Livre, livre, vai fazer. Ei, ei! Nossa! Nossa, que golaço, né? Não. Não, 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 não. Tome! Uhul! Uhul! Tome! Uhul! 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 Que triste! Uhul! Que triste.